E aí pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal de tutoriais. Hoje nós vamos aprender como criar um pendrive bootável. Você vai colocar o Hidens Boot, então você vai aprender como iniciar o Hidens Boot via pendrive. Muitas pessoas sabem apenas colocar pelo CD, mas então vamos aprender a ir por uma mídia flash, ou seja, um pendrive. Eu vou utilizar um programa muito simples, tá? E muito bom. Vai ser esse programa aqui chamado Yumi. Eu vou deixar o link de tudo que eu estiver usando aqui na descrição do vídeo. Antes de começar, peço para você se inscrever, compartilhar, e se puder também indicar o canal aí para alguém, caso você tenha gostado ou está aprendendo muito aí, para a gente continuar com o trabalho aí de ajudar outras pessoas além de você. Bom, primeira coisa, você vai usar esse programa aqui, Yumi, tá? Só você pôr para executar. Aperta aqui a seita. Pronto. É só apertar a seita que ele não é instalável, tá? Com seu pendrive plugado, vai aparecer a letra aqui, ó. A minha é a letra G. Caso apareça outras letras, você vai ter que vir aqui na área do seu computador para ver aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é o pendrive. Você vai ver qual letra que é. Fica entre parênteses aqui, tá? Aqui tem várias letras, mas por que não aparece aqui? Porque aqui só detecta as unidades flash, tá? Ou seja, aqui é o... os pendrives, tá? Então, eu seleciono ele. Eu marco essa opção formate G. Então, se caso você ter alguma coisa salva no seu pendrive, faça o backup antes. Porque senão, não vai ter como, tá? Não vai ter como, é... Salvar. E outra coisa, a gente vai colocar aqui a opção Hidens Boot. Fica lá embaixo, lá. Só você colocar aqui, ó. Hidens Boot CD. Selecionou? Aqui vai estar no browser para a gente localizar o nosso Hidens Boot. Então, esse é o Hidens Boot. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. Para você efetuar o download. Você vai descompactar ele. Que vai abrir uma pasta assim, ó. Depois de... estiver descompacto, tá? Vai vir uma imagem... vai ter uma... abrir uma pasta que vai ter essa imagem ISO. Aqui. Eu não vou ensinar como fazer o download, porque é muito simples. Então, eu vou deixar... tentar facilitar, deixando o link direto aí, para você já fazer o download. Então, depois de você efetuar o download, você vai apertar em browser. Você vai ter que localizar o seu Hidens Boot. Aí, não... o meu está aqui na área de trabalho. O seu pode estar em outro lugar, porque você pode ter salvo em outro lugar. Então, você vai aonde você salvou. Abra a pasta Hidens Boot. Depois de digitar... ter extraído. E coloca aqui, ó. Hidens Boot CD. Depois, só você clicar aqui, ó. Create. Aperta sim. E pronto. Ele vai começar formatando. O bom desse programa é que ele já faz tudo de uma vez só. Tem uns programas que você tem que formatar primeiro. Usar um programa para formatar o pendrive. Não é aquele tipo de formatação padrão que nós costumamos fazer. E depois tem que baixar um outro programa para poder criar a imagem aí no seu pendrive para que o pendrive fique mutável. Então, esse único programa faz esses dois procedimentos de uma maneira muito simples e fácil também. Então, vocês podem perceber aqui, ó. Tá procedendo aqui já. Tá terminando. E eu vou pausar aqui para poder continuar daqui a pouco. Esse Hidens Boot. Não terminou, tá? Só para eu ir adiantando. Esse Hidens Boot, para quem já conhece, é muito bom, tá? Ajuda muito para você remover senha do computador. Para você... Ele tem um Windows Live que inicia, tá? Para você fazer manutenção também. Por exemplo, eu vou criar também vídeos como remover senhas. E ele inicia pelo próprio Hidens Boot. Então, ele tem um pequeno Windows. Que você consegue fazer alterações no seu computador original mesmo. E para quem tem um pouco de conhecimento, conhece essas técnicas, consegue fazer muita coisa aí. E esse Hidens Boot é bem completo. Então, vou tentar fazer vários vídeos aí através do Hidens Boot. Mas também vou fazer vários vídeos aí também na sequência. De você criar um CD bootável tanto no Windows XP, Windows 7, Windows 8. No seu próprio pendrive. Está terminando aqui já. Pessoal, só avisando aqui. Eu peço sempre para poder compartilhar. Porque tem muitas pessoas que têm essa mesma dúvida que você tem. Então, isso pode chegar a outra pessoa aí. E também não custa nada. Nós que criamos conteúdos assim de qualidade. Estamos ajudando vocês e vocês podem retribuir apenas a compartilhando e deixando o like aí. E até se inscrevendo no canal. Bom, ó, terminou. Aperta anexo. Ele vai perguntar se você quer criar mais ISOs aí na própria unidade G. Se você quiser, você põe sim. Mas o que que acontece? Aqui está perguntando se você gostaria de adicionar mais. Então, aqui no meu pendrive vai ter o boot apenas do Hidens Boot. Se você quiser colocar mais no mesmo pendrive. Por exemplo, o Windows 7. Ou outro programa, o Crumin. E assim vai. O Button. Na hora, quando você der o boot. Vai perguntar em qual unidade você quer usar. Então, é só você pôr sim e fazer o mesmo procedimento. Eu vou pôr não. E aperto a finish. E pronto, pessoal. O pendrive está aqui, ó. O boot boot. Aqui está aqui. Os arquivos. Para poder iniciar o Hidens Boot. Ó, ele tem o Windows XP para poder iniciar. E tem todas as coisas que eu preciso para poder utilizar ele normal aqui. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e gostado da dica aí. Não deixem de compartilhar. Um abraço a todos e até a próxima.